Coelhinho da Páscoa, que traças pra mim? O que é isso, Nepe? Ah, eu estou me preparando pra Páscoa! Tá bom, Nepe, mas nós já estamos atrasados! Atrasados pra quê? Para o ensaio, Nepe! Temos a festa da Páscoa para preparar! Ih, pois é! Vamos! Mas, Nepe, eu acho que seria melhor se você tirasse antes essa roupa de coelho! Ups! É verdade, Cap! Cap, Nepe! Cap, Nepe! A dupla do barulho, o Cap pensa sempre certo e o Nepe erra tudo!